Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o que eu disse que ia acontecer alguns vídeos atrás, para quem me acompanha, e realmente está acontecendo, viu família? Não estou falando daquele negócio, daquele vídeo que eu fiz ali, aquele alerta sobre a carteira que se destrancou lá no PVU, que teve muita gente aí falando bosta para mim, enfim, isso aí já é assunto resolvido com vocês, né? E, bom, eu vou falar aqui tudo do mercado, né? A gente vai comentar aí sobre o despejo de NFTs que realmente está tendo no mercado que eu avisei para vocês, né? Que tinha uma chance muito grande de o valor das NFTs cair porque as pessoas estão segurando sim as plantas delas, estavam segurando as plantas delas para a clonagem e agora que as plantas estão clonadas, né? As pessoas agora têm aí uma certa, como se diz? Uma certa inflação de venda, né? Agora tem muita planta aí sendo vendida porque, querendo ou não, muita gente só tem a land de graça, né? E aí a land de graça acaba que é uma land muito simples, além de muito, como se diz, que não cabe muita gente, né? Não cabe muita planta. É isso que eu queria falar, gente. Eu dei uma viajada aqui enquanto isso, eu não precisava ter dado essa viajada não, mas tudo bem. Enfim, vamos dar uma olhada aqui na diferença que estava. Eu devia ter tirado um print ontem, do mercado ontem, para vocês verem, mas eu vou ter por base as minhas plantas e o valor que eu lembro que elas estavam, tá? E aí eu vou falar para vocês do que eu lembro e do que eu já sei que diminuiu logo no primeiro dia e depois da clonagem, tá? Olha só. Vamos lá. Vamos aqui na Eletro. Olha só, galera. Já estava um pouco... estava muito difícil, né? Ontem você vê uma planta Eletro sendo vendida por 17 PVU. Essa aqui já deve ter sido comprada. Ainda não foi comprada, mas eu acho que deve ter sido comprada sim, para ser sincero. Eu acho que esse botão aqui deve estar bugado. Enfim, continuemos. Olha só. Essa planta aqui, que é a planta que eu tenho, ela é uma planta que ela estava ontem. No mínimo, o valor mínimo que eu achei ela foi 30 PVU, tá? E ela caiu, de ontem para hoje, 19 PVUs. Qual que foi a cal que eu dei ali para vocês também, naquele último vídeo? Eu não falei para vocês seguirem essa cal, obviamente, né? Eu falei para vocês darem uma analisada e caso quiserem dar um profit, sem se preocupar com o modo PVP, que vocês poderiam fazer isso, né? Foi o vídeo que eu falei que a gente teria sim uma certa inflação de plantas sendo vendidas, né? Que é o que está acontecendo no momento. E que as plantas, um dia antes da clonagem, ou no dia da clonagem, elas iam subir o preço, porque elas iam vender, as pessoas iam vender essas plantas por um valor maior. E com esse valor maior, as pessoas... Elas estariam aumentando esse valor justamente por conta do... Do desespero que ia ter de algumas certas pessoas para terem algumas certas plantas específicas, né? E algumas pessoas iam, com certeza, deixar para comprar essas plantas de última hora. E as pessoas se aproveitaram disso, por isso o valor das NFTs subiu bastante. Agora, né? O que é que está acontecendo aí para as plantinhas NFT, elas terem essa... Como se diz? Essa diminuída do preço. Agora não tem ninguém, né? Não tem intuito nenhum nessas pessoas que estavam segurando as plantas de continuar segurando elas. Então... E também não tem mais clonagem para as pessoas subirem o preço. Então aí a demanda, a própria demanda por essas plantas já está um pouco menor. Já que a gente tem muitas plantas aqui no mercado, viu? Então agora, como a gente tem muita planta no mercado, as pessoas vão, com certeza, começar a vender as plantas que elas não vão mais conseguir colocar na farm delas, né? Afinal, elas precisam realizar o lucro delas de alguma forma. E essa aqui é a forma que está compensando mais, né? Fazer uma plantinha NFT e vender essa plantinha NFT. Enfim, vamos continuar aqui. O que eu acho que pode ir acontecendo ao longo do tempo, galera? Algumas projeções também para o mercado. Está complicado de dizer o que realmente vai ser desse modo farm por enquanto, né? Porque pelo menos a médio prazo, curto e médio prazo, a gente não tem muita esperança do que vai ser. A gente está tendo algumas promessas para dezembro, mas dezembro, né? Dezembro é um tempinho muito grande para a gente ficar sem nada de bom aqui no nosso PVU, no nosso modo farm, né? Nono F, PVU, nono modo PVP. Então, galera, conforme eu disse para vocês, a expectativa para tudo, tanto o token do PVU, quanto as plantas NFT, né? Talvez as plantas fiquem um pouco mais caras, ou talvez não, né? Talvez as pessoas continuem fazendo mais plantas NFT e vai inflacionar mais. E aí, o que vai acontecer aqui é justamente que o valor dessas plantas... Eu não sei se o WhatsApp está aparecendo para vocês. Tá, eu vou tirar. O valor dessas plantas tende, com o tempo, a continuar descendo, tá? Conforme eu estou falando para vocês, é uma previsão, não é um chute certeiro, né? Eles, obviamente, podem soltar aí algumas mudanças, algumas informações que podem já anunciar algumas coisas que gerarão expectativas nas pessoas e pode fazer com que elas queiram vender menos plantas NFT. Com essas pessoas querendo vender menos dessas plantas NFTs, elas vão, basicamente, fazer o valor delas subir, porque a demanda vai continuar, de uma certa forma, igual. Talvez a demanda aumente, né? A procura por essas plantas aumente, porque essa notícia aí, vamos supor, que tem uma coisa especial envolvendo as plantas NFT. Aí, agora, as pessoas, sabendo dessa notícia, elas vão começar a querer comprar mais essa planta e, querendo comprar mais da planta, vai ter menos gente ofertando, porque vai ter mais gente segurando essas plantas. E é aquela lei da oferta e da procura, né? Quanto mais procura e menos oferta, maior o valor das coisas tende a ficar. O nosso PVU hoje, galera, deixa eu olhar ali no Discord deles rapidão, para dar uma resposta rápida para vocês. Valor do PVU, cadê? Aqui. O PVU hoje caiu 18% e ontem tinha caído 20%, ou mais de 20%, se eu não me engano. Hoje o PVU está 1.02 dólares e eu acho que vai romper para baixo do 1 dólar, tá, galera? Porque, conforme eu estou falando para vocês, não tem muita coisa, que não tem muita expectativa no modo farm. Tudo que está sendo falado aqui é do modo PVP. Caso eles tivessem colocado o PVU, o próprio PVU, como o token do PVP, talvez as coisas mudassem, né? Mas eu acho que eles... Uma provável justificativa para eles terem trocado o token e criar um novo é porque, justamente, o PVU está inflacionado. O PVU é um token que está baixo e é um token que, para recuperar ali, nem que seja metade do que ele já foi, que seria ali nos 60 reais, porque, sim, ele já chegou a 120, vai precisar de muito trabalho, de muito envolvimento e de chamar muita atenção. E, retornando o PVU para as pessoas, igual eles estão fazendo aí no modo PVP, né, que vai dar o token do FPVU, basicamente, as pessoas vão, com certeza, vender mais o PVU e não vai ter tanta gente querendo comprar, afinal, já tem muita gente que já tem o PVU, né? E é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem que tomar, sim, cuidado, porque o jogo está pegando, de uma certa forma, esse aspecto de pirâmide. Eu não estou falando para vocês Ah, pirâmide caiu! Ah, não sei o quê! Sai correndo! Antes que vocês entendam duas palavras que eu falei aqui de forma equivocada, né, eu não estou falando que o jogo em si é uma pirâmide, mas, conforme o próprio desenvolvedor falou, que não amo, eu vou até mostrar aqui para vocês o Discord agora. Cadê? Deixa eu colocar aqui o Discordzão para vocês. aqui, ó. Ele respondeu aqui no AMA quando um cara perguntou sobre as NFTs. Uma coisa do cara que ele falou, o desenvolvedor falou abertamente, eu não sei onde vai... Olha aqui, olha aqui. Aumentar a taxa de troca do LE para a PVU não vai mudar, né? Não vai alterar a tendência de queda que o PVU tem. A maior razão para isso é que não tem uso do PVU. Então, deixa a gente saber, né, o plano que vocês têm para fazer com que o PVU, né, volte a subir ou coisas do tipo. Olha a resposta milagrosamente burra do desenvolvedor, né? Gente, eu sempre... Eu tive muita fé no PVU, mas depois que eu li isso aqui, galera, eu falo para vocês que eu perdi uma certa esperança e eu comecei a ficar com muitos pés atrás. Se eu tivesse cinco pés, eu ficaria com cinco pés atrás por conta dessa resposta aqui. Olha só o que ele falou. Cara, meu WhatsApp está tocando, mas não está saindo para vocês, se não está de boa. Os usos dos tokens não é... O uso do token não é um parâmetro para estimar a sua força. Você prefere ter 100 usos e 100 mil usuários ou um uso e um milhão de usuários. O nosso objetivo é ganhar usuários com um cenário ainda mais ameno, né? Ou seja, o PVU ainda mais baixo. Não só jogadores NFT, mas jogadores tradicionais também. Ou seja, galera, ele falou aqui basicamente que a preocupação deles é juntar mais gente jogando o jogo e que eles estão cagando para a queda do PVU. E é por isso que eu estou tão sem esperança na recuperação do PVU em si, tá? Pode ser que no PVP seja diferente, o novo token e tudo mais, mas eles estão mostrando aqui para a gente que ou eles não conseguem pensar em nada para fazer o PVU subir pelo menos um pouco o preço dele, ou eles estão colocando esse aspecto de pirâmide baseado em conseguir novos jogadores. Tudo isso que o cara falou aqui. Ele falou aqui que basicamente se tiver 100 mil usuários e o token tiver muito valorizado, é pior que ter um milhão de usuários e um token desvalorizado para caralho, que é o que está acontecendo aqui agora, né? Então, gente, isso aqui me preocupa, isso aqui é uma coisa que me deixa bem bem com o pé atrás, foi por isso que eu vendi aqueles tokens, né? Quando eu vi a carteira aberta. Então, eu... A minha esperança, né? A minha esperança está um pouco quebrada no jogo, mas eu ainda não deixo de acreditar que pode acontecer alguma coisa aí que vai fazer o token recuperar um pouco. Agora, falar para mim que o token vai voltar ali para os 120 que ele já teve algum dia, não vai. Assim, eu queria estar errado, eu quero estar errado, inclusive. Se isso acontecer, eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz de estar errado. Mas é só a gente olhar para as decisões que eles tomaram e como que essas decisões que eles tomaram começaram a fazer o PVU descer de 80 reais até chegar no 1 dólar que está valendo agora, né? Está valendo aí nem 5 reais direito. Enfim, galera, lembrando, tenham, sim, pé no chão, né? Tenham o pé no chão, pensem direito, não fiquem só na emoção na hora de fazer as decisões de vocês, seja no PVU, seja em qualquer outro jogo, tá? Seja qualquer outra coisa. Mas, pelo menos a curto prazo, sem notícia nenhuma que a gente está tendo para o modo PVP ou para o modo PVE, né? E com esse foco enorme que eles estão colocando no modo PVP, o que dá a entender é que o PVE vai continuar descendo, vai continuar esquecido aí, pelo menos pelos próximos dias, pelo menos pelas próximas coisas, porque o que eles falaram sobre o modo PVE não é suficiente para fazer as pessoas se empolgarem e comprarem o modo. Então, vamos ver o que vai ser isso aqui. Obviamente, espero que dê tudo certo, né? Mas, se não der, tentem pelo menos retirar o investimento de vocês ao longo desse tempo, né? Porque, ainda que tenha queda, o token não vai zerar de uma vez. Então, é isso, tá? Papai, amo vocês. Fiquem com Deus até a próxima. E eu fui!